Olá, pessoal. Eu vou fazer aqui uma demonstração de como, através do Zoom, fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, aqui já na minha sessão Zoom, eu vou clicar no botão Mais, ao vivo em YouTube. O meu navegador será aberto, com algumas opções que eu preciso preencher, né? Uma delas é o título dessa minha transmissão ao vivo. Aqui vocês podem observar, eu já entrei conectada na minha conta do YouTube. Se eu não estivesse conectada, abriria uma tela para eu digitar o login e a senha da conta do YouTube que eu farei a transmissão. Então, aqui eu também posso optar se essa transmissão será pública, privada ou não listada. Não listada significa o quê? É que ela não é recuperável pela busca do YouTube, né? E aí, clico e faço o lançamento. Ele vai levar um tempo fazendo essa conexão entre o Zoom e o YouTube. É importante destacar que a sua conta do YouTube, a conta que você utilizará para fazer essa transmissão, ela precisa estar previamente já habilitada. Ela já precisa estar previamente habilitada a fazer transmissões ao vivo. E aqui vocês podem já observar que eu já entrei já aqui fazendo a transmissão, né? Já tem aqui um indicador de ao vivo nesse meu canal do YouTube. E aí você pode copiar o link e compartilhar com outras pessoas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado.